A Polícia Rodoviária Federal de Teoflotone informou que no último dia 30 de abril, por volta das 12 horas e 30 minutos, durante fiscalização na unidade operacional da PRF na cidade, agentes efetuaram a abordagem do conjunto formado por um caminhão trator de marca Scania, modelo G380 e do semi-rebox, ambos com placas do estado da Bahia. Ao analisar os documentos dos veículos apresentados pelo condutor, ficou constatado que todos eram adulterados, sendo que o CRLV da Scania pertencia ao lote de documentos roubados do Detran do estado do Tocantins. Foi observado também que, além dos documentos falsificados, os semi-rebox estavam com as placas de identificação trocadas. O uso de documentos falsos seriam para cobertar a busca e apreensão judicial expedidos pela Justiça Brasileira, além dos licenciamentos que estavam atrasados junto aos estados de origem, uma vez que o veículo Scania, conforme dados informados pelo Detran do Distrito Federal, possuía cinco anos de atraso, diferentemente dos documentos apresentados aos agentes da PRF, que atestavam estarem todos atualizados. O caminhoneiro abordado de iniciais EAS, 39 anos, alegou que adquiriu o conjunto na cidade de Brasília através de acordo comercial com os antigos proprietários. Os veículos foram apreendidos e encaminhados ao pátio credenciado. Já o condutor foi apresentado ao plantão da Delegacia de Polícia Civil em Teoflotone, pelos crimes de uso de documento falso e adulteração de sinais de identificação de veículo. Legenda Adriana Zanotto